Aquelas músicas chatas da missa. Gente, eu sou o professor Emílio e você está na TV Nossa Senhora de Fátima. Olha, já repararam que de uns anos pra cá, mudou as missas? Começaram a colocar umas músicas chatas, insistindo padres e bispos em os músicos coitados, cantar aquelas músicas do panfleto. Gente, aquilo lá é terrível. E eu vou contar pra você como é que começou isso aí, tá? Foi depois de uma reunião da CNBB lá em Aparecida. Me fale o ano agora. Mas cada vez que eles se reúnem em Aparecida, eu já falo assim, meu Deus, o que eles vão aprontar agora? Porque toda vez não vem nada de bom. Só vem coisa, a mudança prática pra nós é sempre coisa complicada. Teve uma vez, eles ficaram uma semana lá fazendo a Assembleia. Sabe qual foi o resultado da Assembleia da CNBB? O padre sempre dava absorvição na missa, né? Naquele começo do ato penitencial, ele levantava a mão, Deus Todo-Poderoso tem compaixão de nós. Foi proibido de levantar a mão, não pode mais. Aí uma outra reunião que eles tiveram, uma outra Assembleia, foi essa gracinha da missa. Obrigado a tocar as músicas do panfleto. Aquilo é horrível. A maioria daquelas músicas é muito chata. E tem um detalhe. Essas músicas têm muito de Teologia da Libertação. Não são todas, mas a grande maioria tem. Por isso nós estamos sendo obrigados a ouvir essa tranqueira. Velha. Aquelas músicas velhas, coisas de velho. Olha, tem muito velho que eu não gosto também, tá? E tem outra coisa. Essas músicas aí, elas cada semana mudam. Então a gente não consegue acompanhar. Diz que a gente vai participar. Vai participar o quê? Você não conhece a música. Cada semana muda uma música diferente, música chata. Com umas melodias horríveis. Com umas ideias furadas, comunistas, que não é brincadeira. Como eu disse, não são todas. Mas a grande maioria é uma tranqueira, é uma porcaria. Então você veja. A gente é pra cantar um cântico novo, né? Nos salmos, tem alguns salmos que dizem, cantar é o Senhor Deus um cântico novo. E sabe, gente? Tem muita gente aí que reclama da renovação carismática. Eu não sou da renovação carismática, mas eu já vi muita música linda desse pessoal. Que leva você para Deus. Tem músicas na hora da comunhão maravilhosas, tá? Não é bater palminha. Não adianta ficar metendo pau aí. Vê se escuta primeiro, antes de falar mal aqui no comentário. Não é ficar batendo palma, transformar o negócio em festa baile. Não é isso que eu tô falando. Mas aquelas músicas são introspectivas, melodiosas, bonitas, com um conteúdo de evangelização muito bom e que colaboram com a sua espiritualidade. É isso que a música tem que fazer. Ela tem que facilitar o teu contato com Deus, né? Se não é pra ser música da renovação, então coloca logo o canto gregoriano, que é uma maravilha também, né? Leva você mais perto de Deus. Agora, essas músicas comunistas, aí não dá, não tem condições. Você não vai pra lugar de ti, aborrece. Você não consegue nem na comunhão falar com Deus que aquela música chata, perturbando. E olha que tem música aí que é de cantor conhecido. Mas é gente que já aposentou, gente já morreu. É muito complicado. Então, gente, a grande questão é essa. Vamos começar a exigir que a igreja mude, deixe que os músicos cantem as músicas que as pessoas realmente gostam de ouvir e que levam você pra Deus. Porque pra ouvir música que te leva pro comunismo, aí não dá, gente. Aí é pecado terrível. É uma coisa que tira você de Deus, rouba a tua espiritualidade, rouba a tua missa. Então, vamos começar a pedir aos padres, mandar e-mail pra eles, se você tem contato com o padre, já fala. Mandar e-mail lá pras dioceses. Não quer mais música chata. Essa música do panfleto é horrorosa. Vamos cantar as músicas que o povo gosta. Porque, olha, esses músicos, coitados, são heróis. Heróis da resistência, viu? Conheço muitos. A grande maioria toca essas músicas porque é obrigado. Eles trabalham pra Deus. A maioria não ganha nada pra isso. E eles dedicam uma parte da vida deles pra esse trabalho. E aí vem o padre e exige. Eles estão fazendo. Porque o bispo exigiu do padre. Mas não que eles gostem. Na primeira chance que tem, você pode ver que só é uma musiquinha lá mais moderna. Porque nós estamos no século XXI. Vamos continuar ouvindo música comunista da década de 60, 70. Até quando? É um absurdo. Então é isso aí. Mande e-mail pro seu bispo. Mande e-mail pro seu pároco. Entra em contato. Começa a espalhar essa ideia. Espalhe esse vídeo pras pessoas pra ver se a gente melhora, gente. Porque a música é pra dar mais espiritualidade. Não esse lixo que eles estão fazendo aí. Tá bom? Paz e bem. Ajude a TV Nossa Senhora de Fátima a continuar essa missão. Nós não temos patrocinadores e nem podemos. Porque senão nós perdemos a independência e não vamos poder levar a verdade até você. Então ajude. Entre no link na descrição desse vídeo, lá no site do Apostolado Nossa Senhora de Fátima e doe o quanto você puder. Ajude a gente porque as despesas aqui são muito grandes e nós dependemos da sua ajuda, da sua generosidade. Nossa Senhora de Fátima lhe abençoe.